Você está viajando de carro e acaba perdido em uma cidade que não é a sua. Não tem a menor ideia de como chegar ao local que você queria. O que você faz? É preciso pedir informações para as pessoas do local, o pessoal do posto de gasolina talvez possa ajudar, algum restaurante na beira da estrada, ou talvez buscar informações no GPS do celular. Isso é claro, caso ele esteja bem atualizado e não corra o risco de jogar em alguma contramão sem aviso prévio. Enfim, não há como se localizar sem recorrer a informações externas e essas informações podem atrapalhar mais do que ajudar, se não forem buscadas nos locais certos. São duas camadas, quantidade com qualidade. Como gestor do polo, qual a melhor maneira de encontrar o caminho até as universidades? Afinal, uma comunicação efetiva com as instituições de ensino é o que garante que o polo realmente tenha alunos e cursos. O melhor GPS para se chegar lá e obter as informações que você precisa deve começar pelo acesso ao site da universidade. Hoje em dia, a maior parte das instituições públicas mantém equipes compostas de jornalistas, publicitários, designers e outros comunicadores para disponibilizar informações bastante atualizadas, ou ao menos dar um panorama geral que irá te ajudar a alcançar novas etapas. No site você vai encontrar informações sobre os cursos ofertados, a equipe de educação à distância, quais projetos pedagógicos existem. Na outra ponta, você vai precisar juntar informações do seu município para combinar com o que você já mapeou a respeito das universidades. Quem tem boca vai a Roma. O dicionário de provérbio de Raimundo Magalhães Júnior afirma que o sentido desse provérbio é o de que não é difícil ir a um lugar desconhecido pela primeira vez, quando não se tem acanhamento em pedir informações sobre o rumo a seguir. Digo isso porque, diferente das universidades, muitos municípios contam com poucos recursos para manterem equipes de comunicação em seus quadros de funcionários. E, portanto, o contato terá que ser mais pessoal nesse caso. Como coordenador de polo, você precisa conhecer muito bem as necessidades do seu município, quais formações são mais procuradas, qual a demanda da população por determinado curso. Nessa fase, é necessário bastante diálogo. Você vai precisar buscar informações dialogando com os órgãos públicos e com a comunidade. Que tal participar de algumas reuniões do Conselho de Segurança do município? Ou do Conselho de Saúde, por exemplo? Você também pode realizar uma sondagem com o Conselho Gestor de Polo, se você tiver, com o mantenedor, com as secretárias de educação e de planejamento. Uma visita às associações comerciais e industriais também irá ajudar com certeza. Você já tem um início. Outra etapa é fazer um planejamento de demanda de vagas e cursos por meio de pesquisa estruturada. Não é tão difícil quanto parece. Você pode divulgá-la nos colégios e escolas, nas associações, nos setores públicos. Ninguém vai se incomodar de disponibilizar uns cinco minutinhos para responder um questionário curto e objetivo. Agora, como gestor, você já tem uma descrição básica do terreno onde você está pisando para iniciar um processo bem fundamentado de articulação com as universidades e garantir sucesso nas ofertas de seu polo. Chegamos a um resultado, mas muitos outros se efetivarão se mantivermos um canal de comunicação eficiente e constante com todas essas pessoas que citamos anteriormente. Então, ao trabalho! Música Legenda Adriana Zanotto